Segundo Jung, todos nós, seres humanos, somos estruturados a partir de polaridades. Tudo na vida existe em polos opostos, complementares. Um polo visível, expresso, manifesto, consciente, que Jung chamou de persona. A palavra persona vem do latim e significa, literalmente, máscara. Jung estudou a natureza humana e ele reconheceu que o que caracteriza todos nós é que nós temos vários papéis, nós possuímos várias posições no teatro da vida, no tabuleiro de xadrez da vida, e que nós temos atributos que somos conscientes desses atributos e utilizamos na relação que estabelecemos com as outras pessoas. Ele descobriu que quanto maior a pluralidade de papéis, quanto maior a multiplicidade de posições, quanto maior a diversidade de papéis, aumenta nossa competência emocional, nossa maturidade, nossa possibilidade de realizarmos escolhas que sejam construtivas, saudáveis e com propósito. Segundo Jung, o que caracteriza o ser humano é que nós temos um lado visível, consciente, explícito, manifesto, a nossa persona. Quanto mais plural, melhor. Mas nós temos um lado na nossa vida psíquica que é inconsciente, que é recalcado, reprimido, negado, expurgado, evitado, porque choca os nossos valores idealizados, porque de alguma maneira nós não tivemos a oportunidade de travar contato com esses conteúdos, porque nos assustam, porque incomodam, porque nós não aprendemos a valorizá-los. Nós negamos, nós deletamos, nós expurgamos, nós evitamos, nós fugimos, nós fingimos. Esses conteúdos não fazem parte da nossa vida psíquica. Esses atributos estão em uma dimensão da nossa alma, que Jung chamou de sombra. O que é a sombra? A caixa preta. O que é a sombra? É o conjunto de atributos que a gente evita e que a gente foge, o que a gente não está preparado para reconhecer, assimilar, elaborar e, de alguma maneira, integrar. Aquilo que a gente não consegue falar sobre, a gente não consegue encarar plenamente, porque choca, incomoda, assusta, mobiliza os nossos afetos com culpa, medo, angústia, desprazer, autocobrança. Então, a gente deleta, coloca embaixo do tapete para a gente não enxergar e não assumir esse outro lado. Só que nós temos a totalidade. Tudo na vida existe em totalidade. Só existe vida, morte, saúde, doença, primeira divisão, segunda divisão, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Vitória, Bem, Mal, Anjos e Demônios. Tudo na vida existe em totalidades. Noite, dia, polícia, bandido, ganhar, perder, inspirar, expirar. Tudo na vida existe em totalidades. Forte, frágil, masculino, feminino. Tudo na vida, yin e yang. Tudo na vida existe em polaridades. E nós, seres humanos, possuímos o todo. O grande problema é quando a gente cria um apartheid psicodinâmico ficando longe daquilo que está na sombra e acreditando que nós somos exclusivamente aquilo que está na nossa persona. Esse é o nosso grande desafio. Para a gente poder evoluir e transcender, a gente precisa integrar a sombra para ampliar o repertório daquilo que está na nossa persona. Então, segundo Jung, o que caracteriza os seres humanos é a presença da persona, deixa eu digitar aqui para vocês, e da sombra. Quanto maior a minha capacidade de harmonizar essa totalidade, aumenta minha maturidade e minha sabedoria, minha perspectiva de atuar no mundo de forma construtiva e harmonizadora. Só que além da persona e da sombra, existe um outro lado na vida da gente, existe uma outra dimensão da nossa alma. que se chama self. O self é o agente integrador da vida psíquica, é o sagrado que faz parte da morada da nossa alma, aquilo que transita pela totalidade, pelo que está na consciência e pelo que está no inconsciente. O self é o lado da nossa vida psíquica que expressa a nossa totalidade em busca de harmonizar os opostos. Tem a ambição de criar armadilhas do bem, criar contingências que me confrontam para que eu fique tropeçando naquilo que efetivamente eu preciso para que a minha vida tenha sentido, para que a minha vida avance, para que a minha vida possa efetivamente transcender.